Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR. O Senado deve concluir hoje a votação da PEC do Teto de Gastos, a proposta de emenda à Constituição que limita o aumento das despesas públicas à inflação. Sobre esse assunto, eu converso agora com a repórter Mara Kenup, que está ao vivo lá no Palácio do Planalto. Mara, o governo considerou essa medida importante para a economia, para o crescimento do país? É isso mesmo, Leandro. A proposta de emenda à Constituição que limita o aumento dos gastos públicos pelos próximos 20 anos é fundamental para o governo organizar as contas públicas para que haja aí um recuo na inflação e na recessão. Antes da votação no Senado, a PEC já havia sido aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados. Por ser uma proposta que altera a Constituição Federal, a PEC então precisa também ser aprovada em dois turnos pelo Senado Federal. Em primeiro turno, ela já foi aprovada no dia 29 de novembro no Senado. Bom, caso seja aprovada agora, em segundo turno, ela deverá ser promulgada depois de amanhã, quinta-feira. Vamos saber um pouco mais sobre a proposta. A PEC limita o crescimento das despesas públicas federais para os três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. O aumento não poderá ser maior que a inflação acumulada em 12 meses. O cálculo é feito até junho, quando é elaborada a Lei Orçamentária para o ano seguinte. Em 2017, as despesas não poderão crescer acima de 7,2%. O órgão que desrespeitar o teto não vai poder, no ano seguinte, dar aumento de salário, contratar pessoas ou criar despesas até que volte a respeitar o limite de gastos. As regras valem por 20 anos, mas poderão ser revistas no meio do período, ou seja, após 10 anos. Saúde e educação só entram no novo regime fiscal a partir de 2018. Nem todas as despesas estão sujeitas ao teto. Ficam de fora transferências do governo federal para estados e municípios, os gastos para a realização de eleições e as transferências ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Bom, Leandro, e aqui no Palácio do Planalto, agora pela manhã, o presidente Michel Temer recebe o presidente da Mercedes-Benz do Brasil. Depois, ele se reúne com lideranças do setor de biocombustíveis. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, também vai participar dessa reunião. À tarde, Michel Temer participa do lançamento do programa de renovação da frota de ônibus do Sistema de Transporte Público do Brasil, o Refrota 17, que tem a meta de financiar 10 mil ônibus com o Pró-Transporte, que é um programa que usa recursos do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Leandro. Obrigado, Mara, pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. Falar de educação agora, mais de 54 mil estudantes que estão em unidades prisionais e sócio-educativas vão fazer hoje e amanhã as provas do Enem. O exame tem o mesmo nível de dificuldade do Enem regular. O que muda são alguns procedimentos logísticos devido à situação dessas pessoas. Desde 2011, o Enem é aplicado no sistema prisional. E colocar uma capa, não molhar e muito menos deixar jogado de qualquer jeito na mochila. Esses são alguns dos cuidados que os alunos da rede pública de ensino precisam ter com os livros. Isso porque no ano que vem, a mesma obra vai ser utilizada por outro aluno. Seja com textos, desenhos ou números, o livro didático é uma ferramenta essencial no processo de ensino e aprendizagem. Os alunos do quarto ano na escola classe 102 Sul, em Brasília, sabem disso e cuidam direitinho do material. No começo do ano, a gente encapou ele para ele não amassar tão rápido, todo mundo encapou. Não deixe molhar, deixar longe da água, ter cuidado para não ficar caindo, porque se você deixar ele ficar caindo, vai ficar amassando as pontas e ele fica todo amassado. Tem que cuidar do livro com muito carinho, porque senão nos próximos anos as pessoas não vão ter recebido o mesmo livro que as pessoas do ano passado receberam o livro todo novinho. A professora da turma explica que o trabalho de conservação é feito em conjunto com alunos, escola e família. Quando as crianças recebem o livro, elas recebem junto um termo de compromisso. Esse termo de compromisso é firmado com a família. A família lê o termo. Esse termo diz basicamente sobre a conservação do livro. E a gente orienta no dia a dia, na nossa rotina, que as crianças tenham cuidado com esse livro. Sabendo que no próximo ano outras crianças vão usar, eles assumem essa responsabilidade de conservar o livro. O cuidado com o livro didático durante o ano é importante porque grande parte das obras didáticas da rede pública de ensino são reutilizáveis. Um exemplar como este vai ser repassado para três estudantes nos próximos três anos. Só neste ano, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação entregou mais de 128 milhões e 500 mil livros para serem usados em sala de aula. A devolução dos livros está prevista no Programa Nacional do Livro Didático e deve ser feita até o fim do ano letivo. É muito importante essa devolução dos livros para que no próximo exercício não falte livro para as escolas e nem para nenhum aluno. As escolas podem trabalhar, a questão da cidadania, a questão do dinheiro público, da responsabilização, enfim. É muito importante que as escolas e os professores e as secretarias municipais façam campanhas para essa devolução do livro para que não haja falta no ano seguinte e que o programa tenha o êxito esperado. Do jeito que eu cuidei, eu espero que eles cuidem também para o próximo ano também usarem. Isso aí. E para o ano que vem, o Ministério da Educação já liberou 1 milhão e 200 mil reais que vão ser utilizados para a compra de novos livros didáticos. E o governo federal vai repassar 2 bilhões e 400 milhões de reais aos beneficiários do Bolsa Família agora em dezembro. O pagamento começou nesta segunda-feira e segue até o dia 23. Ao todo, mais de 13 milhões e meio de famílias terão a renda complementada pelo programa neste mês. O valor médio do benefício em dezembro é de 181 reais. O recurso repassado varia conforme o número de integrantes da família, a idade de cada um deles e a renda declarada ao cadastro único para programas sociais do governo. Voltado para famílias pobres e extremamente pobres, com renda per capita mensal de até 170 reais, o programa recebe em contrapartida compromissos nas áreas de saúde e educação. Os recursos ficam disponíveis para saque durante 90 dias. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.